11 horas e 29 minutos, a gente volta com o nosso programa da comunidade, já traz uma notícia de polícia pra você. No último dia 8, o cabeleireiro foi encontrado assassinado dentro da casa dele e a suspeita era que tinha sido alguém conhecido, que tinha tido contato, que não havia sinais de arrombamento e a forma como ele foi encontrado já levava a polícia a acreditar que podia ser alguém conhecido. Pois bem, era realmente alguém conhecido, um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de matarem esse cabeleireiro. E a gente acompanha as informações agora, traz na tela aqui pra mim, traz na tela pra mim, vamos embora ver. Os suspeitos foram presos no Beco Rio Branco, Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Jardel da Costa Azevedo, conhecido como Loirinho, e este adolescente de 15 anos são suspeitos de matar o cabeleireiro Valdemir Rodrigues Cardoso, de 53 anos, no último dia 8 de novembro. O crime foi na casa da vítima, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, mesmo local onde funcionava o salão de beleza de propriedade de Valdemir. Segundo informações da polícia, o adolescente teria um relacionamento amoroso com a vítima e estaria devendo 2 mil reais em dívidas referente ao tráfico de drogas. Por conta disso, ele teria planejado assassinar Valdemir. As informações que nós temos é que o menor tinha uma dívida com tráfico de drogas e dessa dívida ele começou a exigir dinheiro da vítima. Foi quando, no último dia 8, eles resolveram, ele e o Jardel, que é maior de idade e mora no Beco Rio Branco, resolveram ir até a residência da vítima. Ficaram duas horas no salão consumindo droga e conversando. Foi quando os três adentraram no quarto da vítima e ali resolveram matá-la. Segundo a polícia, a dupla já estava acostumada a frequentar a casa da vítima há mais de quatro anos. A sobrinha de Valdemir, que não quis se identificar, disse desconhecer que o suspeito tivesse algum envolvimento com o cabeleireiro. A gente não era ciente dessa situação. Isso, houve essas especulações, o pessoal falaram, mas a gente não sabia disso. Pra gente, ele não era homossexual. Jardel foi indiciado por latrocínio consumado e corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Já o adolescente vai responder por ato infracional ao crime de latrocínio e será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Infelizmente, todo mundo tira onda comigo aqui, que eu digo que tudo é consequência do uso de drogas, do uso de entorpecente. É mais um caso, é mais um caso. Por que que os dois acabaram matando o cabeleireiro? Dívida de quê? De droga. Dois mil reais era a dívida e acabou com a vida do cabeleireiro. Dois mil reais. Valeu a pena? Agora estão. Continuam viciados porque não procuram ajuda, são usuários de entorpecentes, adictos, né? Que é como se chama aí as pessoas que são doentes e agora estão respondendo o processo por homicídio. O maior, o menor, está respondendo o ato infracional análogo ao homicídio. É pra acabar, né? 11 horas e 32 minutos, não acaba por aí não. A gente vê aí mais um caso de adolescente envolvido também no cometimento de infrações. Adolescente apreendido depois de tentar assaltar um ônibus de transporte coletivo ontem à noite. Ele estava sozinho? Não, não estava sozinho. Estava também com outros menores e também maiores de idade. Foram presos junto com ele? Não, não foram presos junto com ele. Eles correram. Quem ficou responsável? Pela bronca. O adolescente sozinho. Quem vai trazer a história dessa confusão pra gente? Valdir Adriano. Conta pra gente essa história, Valdir Adriano. Foi nesta avenida da zona norte de Manaus. Os criminosos embarcaram no ônibus como se fossem passageiros. No decorrer da viagem, anunciaram o assalto. Foi quando a polícia interviu na ação. Os policiais receberam a informação que um trio pretendia fazer um arrastão dentro da linha 320. Ao abordar o coletivo, dois dos três suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Já o terceiro foi capturado pelos militares. Eles já tinham subtraído três celulares no interior do veículo. Foi por conta disso que deu pra perceber a ação deles. E a guarnição, por felicidade, percebeu que eles estavam nervosos. E os passageiros que eles tinham subtraído os celulares conseguiram avisar. O adolescente detido foi agredido pela população e teve de ser levado ao hospital. Após ser liberado, ele foi apresentado nesta delegacia, também na zona norte. Com ele, a polícia encontrou duas facas de cozinha e uma arma de brinquedo usada no crime. Como as vítimas não quiseram registrar o caso na delegacia, o adolescente foi liberado. Liberado o adolescente? As vítimas não quiseram registrar o caso na delegacia. Ouçam isso. O adolescente foi liberado. Não pode. A gente não pode deixar esses crimes passarem em branco. Nós não podemos simplesmente abrir mão da nossa justiça. Não pode, gente. Nós não podemos abrir mão da nossa justiça. É isso que acontece quando a gente simplesmente abre mão de fazer o boletim de ocorrência. Abre mão de registrar o boletim de ocorrência. Deixa eu dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Quando a gente faz o boletim de ocorrência, quando a polícia tem as informações dos crimes que são cometidos nas zonas da cidade, a gente sabe que a polícia vai criar ali um número, vai criar uma estatística pra poder trabalhar, pra poder dividir as viaturas, pra colocar um contingente policial nas áreas que são mais suscetíveis ao cometimento de crimes, às ocorrências criminais. Então a gente não pode abrir mão desses crimes. Nós não podemos abrir mão desses crimes. Não podemos abrir mão de fazer essas denúncias. 11 horas e 35 minutos. O programa hoje tá agitado. Ainda bem que tá tendo a participação do telespectador. Tem mais um telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos ouvir qual é a denúncia. Alô? Alô, Márcia. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Eu não gostaria de falar meu nome lá. Não precisa. A senhora fala de que bairro? Meu bem, eu falo da comunidade São João, na PR174. Eu falo sobre infraestrutura, denunciando também a empresa a sair pelos escravos, motorista que tem que ajeitar os ônibus muitas vezes, ônibus sucateados, sem freio muitas vezes, já arrancou, já arrancou até o telhado daqui da frente da minha coberturinha, de onde eu trabalho. Então a gente faz reclamações, só cai nas portas de motorista. Motorista é culpado de tudo. Muitas vezes a gente vê motorista aqui sem um centavo até para comer. Isso é uma injustiça. Motorista e cobrador com fome. 11 horas e 36 minutos. Eu fico mesmo. 11 horas e 36 minutos. Obrigada, comunidade. Tem mais uma denúncia para fazer? Também da UBS. UBS. Nós não temos médicos. Infraestrutura. Nós estamos abandonados. Por favor, Márcia, denuncie isso para a gente. Obrigada, moradora. Quero também fazer uma reportagem. Nós agradecemos você aqui da comunidade São João, na BR-174. Estamos abandonados. Muito obrigada, telespectadora. Fala com a nossa produção. Olha quantas denúncias ela trouxe numa única ligação. Denúncia de transporte coletivo. Não está reclamando do motorista e do cobrador. Está reclamando da situação do carro. Denúncia de infraestrutura ela também trouxe para a gente aqui, que segundo ela, a comunidade São João, na BR-174. É a BR que dá acesso ali à presidente Figueiredo. Fiquem ligados aí as autoridades. A gente vai levar a denúncia. E a gente vai tentar fazer uma reportagem lá para fazer um apanhado de todas essas reclamações. Então, fica ligada aí à comunidade São João. Obrigada pela audiência aí na BR-174. Vamos lá. A gente tem mais uma denúncia. Tem uma reclamação para trazer para você que está aí do outro lado. Olha só o que a gente vai trazer. Os ministérios públicos, federal e estadual, pediram a suspensão de contratos e convênios firmados entre o governo e o Instituto de Oftalmologia de Manaus. Esse pedido de suspensão aconteceu por causa de irregularidades. Expensões sanitárias foram feitas lá no lugar e foram identificadas irregularidades no trato do paciente e a reutilização de material hospitalar. Gravíssimo isso. Gravíssimo. O Bruno Fonseca fez essa reportagem e traz os detalhes para a gente. Bruno? É isso mesmo. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Amazonas recomendaram ao Estado a suspensão dos contratos e convênios firmados com o Instituto de Oftalmologia de Manaus. Inspeções sanitárias no local identificaram diversas irregularidades, desde o funcionamento sem licença até a reutilização de material médico hospitalar. A recomendação é que os contratos fiquem suspensos até que o estabelecimento se regularize perante a vigilância sanitária do município e comprove a adequação para o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O local foi interditado pela Visa Manaus no dia 14 deste mês, depois que fiscalizações identificaram irregularidades na prestação de serviços à saúde. Os pacientes agora devem ser encaminhados a outras clínicas. Bruno Fonseca para o agora. Era isso que ele estava dizendo ali. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, quando eles fazem fiscalizações e inspeções, eles estão tentando melhorar a atuação de empresas conveniadas com o serviço público para atender melhor os pacientes. Nós somos clientes do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos ser atendidos com dignidade e, principalmente, evitar a proliferação de infecções hospitalares. Quando a gente fala de infecção hospitalar nesse órgão que é tão sensível que são os olhos, quando a gente fala disso, nos dois órgãos, tem um olho e outro olho, são dois, né? Então a gente precisa aqui trabalhar isso acima de qualquer coisa, porque uma infecção no olho leva à cegueira, acabou, não tem volta, não tem retorno. Então a gente precisa redobrar esses cuidados e, principalmente, os pacientes precisam levar o comunicado do que está errado para os órgãos públicos, levar o que está errado para o Ministério Público, levar o que está errado para as agências de vigilância sanitária, para evitar qualquer tipo de proliferação de infecção. 11 horas e 39 minutos. A gente muda de assunto. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, Hoje é sexta, hoje é dia 23 de novembro, aquele dia em que todo mundo está esperando ansiosamente pela compra do ano. Sabe aquele momento que você quer aquele super desconto? A temporada de descontos começou e antes mesmo da meia-noite tinha a gente fazendo fila para poder aproveitar os descontos da Black Friday. Quem acompanhou essas primeiras horas de Black Friday foi o Bruno Fonseca, que traz os detalhes para a gente. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Olha só, a data mais esperada do varejo chegou, a Black Friday. Essa data que oferece aí para o consumidor até 70% de desconto. E nas primeiras horas do dia, Márcia, como a gente pode ver, está chovendo bastante já aqui pela capital amazonense, nem isso intimidou o consumidor. Eles fazem fila mesmo aqui nas portas das lojas. Dentro das lojas, Márcia, elas são fechadas e olha só, de acordo como o consumidor vai comprando, comprou, já é liberado para entrar outro. Ou seja, a confusão é grande aqui, viu, Márcia? Mas tudo por um bom motivo para consumir aí, né, para ter o seu produto bom e barato. Olha só, a gente está vendo aqui um rapaz aqui saindo. Deu para comprar? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, olha aí, olha só que bacana, viu? Olha só, vocês aqui que estão, nem a chuva intimidou essa parte para vir para fazer a compra, né? Não. Está tudo tranquilo? Tá. Vai conferir, vai levar? Nossa, a vez. Aguardando a vez, olha aí, para você que está em casa, segundo a Fé Comércio Amazonas, este ano aí a expectativa no aumento das vendas é de 3,5% se comparado ao ano passado. Ou seja, essa parte da manhã já foi movimentada aqui na cidade de Manaus, mesmo com a chuva. E olha, o dia promete, viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Sabe qual é o melhor desse dado? 3,5% de aumento nas compras. Sabe qual é a melhor notícia nesse número? É que o comércio aqueceu, está circulando dinheiro, a crise está passando e o pessoal está melhorando de momento aí, para poder conseguir fazer essas compras. Então é muito importante que nós fiquemos atentos a esses dados. E olha, façam a fiscalização direitinho para saber se os preços realmente valem a pena. Quando a gente vê uma fila dessa, sabe que essa loja aí realmente está com preço baixo, mas tem que fazer a fiscalização. Tem uma outra notícia aqui nesse momento de Black Friday. A MAP Linhas Aéreas lançou a campanha Voe pela Amazônia com Super Descontos. São passagens para o Amazonas e para o Pará. Aproveitem para ir lá para o Hotel do Chão, para ir ali para perto dessa região aí que é nossa aqui, né? E que a gente pode aproveitar. Com um super desconto de Black Friday. Bora conferir aí no VT? Roda para mim. Viajar pelo interior do Amazonas, em alguns casos, é bem mais caro do que fazer viagens para outros estados do país, por exemplo. Por isso, Evaldo, que tem família no interior, não viaja ao município há muito tempo. Mas nessa semana de Black Friday, ele se surpreendeu com uma campanha promocional feita por esta companhia aérea regional. Agora, diz que vai aproveitar para matar a saudade da família. Eu posso comprar a passagem mais em conta, porque são muito altas. Com promoção, eu posso comprar a passagem e viajar para rever os parentes, né? Uma viagem para Tefé, por exemplo, custa em média 700 reais. Mas com as promoções da campanha Voe pela Amazônia com Super Descontos, vai ser possível viajar com preços bem mais em conta. A oportunidade é grande você fazer a visita à sua família, que nós temos desconto que vai de 30% a 60% em cima das passagens. Os valores promocionais são para viagens no Amazonas e Pará. No Amazonas, os voos promocionais são para Manaus, Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. Já no Pará, tem voos para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira. Uma boa oportunidade para quem pretende passar as férias viajando e ainda aproveitar as festas de fim de ano bem pertinho da família. Quem foi que se coçou todo agora com essa relação? Quem foi? Quem foi? Ivanil do nascimento de Itaituba, se coçou todo. Sabe quem se tremeu todinho também lá dentro do suíte que eu vi? Luiz Rodrigues, que é de Tefé. Também tem passagem para Tefé, né Teféense? Cadê o Teféense? Tá ali, ó. Marquinhos também tá querendo ir para o Pará, nossa paraense. Também tá na lista ali. Olha só que oportunidade, minha gente. Olha que oportunidade. Dá todo mundo aí, ó, contando para poder embarcar. 11h44, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade? Alô? Oi, Marcela? Márcia, quem tá falando? Márcia, eu não quero me identificar. Não precisa. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma denúncia, que eu tava vendo, sempre eu assisto o programa e hoje você estava falando sobre de menor, certo? Certo. Então, o que que acontece? A denúncia é que às vezes a gente vai e acontece tanta atrocidade na cidade e nós que somos vítimas, nós vamos, denunciamos. Quando chega lá, se possível, até no mesmo dia, o de menor é solto. Ou então, no outro dia, a gente fica assim, não sabe nem o que a gente faz, entendeu? Eu, nós fomos assaltados, os ladrões entraram dentro de casa, eram quatro, inclusive tínhamos de menor, foi preso. Quando foi no outro dia, o de menor foi solto, acharam a minha moto e até hoje a moto tá por um mês presa. Todo dia que a gente vai, a delegacia dá outra história. Não vem amanhã e a gente fica gastando gasolina e não digo só disso. Então, quer dizer, que a moto, os nossos utensílios têm que ficar presos enquanto o bandido tá solto. Então, eu acho isso uma falta de respeito com a população. Porque a gente fica passando e outra, a gente foi preso apenas um, né? E quando for, eu não sei como é que tá os quatro, a gente fica a mercer, porque a gente tem que sair de casa com medo de que eles voltem de novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Então, a gente fica muito indignado com isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, sua moto está onde? Qual delegacia? Décimo oitavo. Tá na delegacia décimo oitavo. Vamos manter contato? Eles falaram o seguinte, que a gente tínhamos que procurar um advogado porque já tava pra justiça a moto. E eu não sei o porquê, o momento, por que que vai pra justiça. Vou lhe dizer porquê. Porque a moto não fez nada, entendeu? Vamos lá, vou lhe dizer porquê. Às vezes a moto, ela é a prova de que o crime foi cometido. Então, quem tem que liberar sua moto pra você poder transitar de novo com a moto é o poder judiciário, é o juiz. Ele vai finalizar o inquérito policial, fazer o levantamento de todas as informações que ele precisa. E aí ele dá uma ordem pro delegado, dizendo, delegado, pode liberar a moto. Mas é importante que um advogado realmente possa lhe instruir melhor pra saber qual é o passo que tem que se dar e a que ponto que tá o inquérito policial e se ele já virou um processo criminal. Fala com a nossa produção que a gente vai manter contato com o décimo oitavo distrito integrado de polícia. E se o delegado puder informar pra gente o que é que tá acontecendo, então a gente vai melhorar aí essas informações, acrescentar essas informações que a telespectadora tem. 11h47 tem ligação lá da zona sul da cidade, lá da Betânia. Atenção, Betânia. Alô. Alô. Olá, tudo bem? A senhora quer se identificar, quer dizer seu nome? Não, eu não quero me identificar. Não precisa. Pelo jeito que a senhora tá me falando, essa policlínica é do município, é isso? É uma policlínica do município, que é onde a senhora tá pegando remédio, é isso? Produção, pega a ligação dela aí, se informa direitinho pra saber, afinal de contas, se essa policlínica é uma policlínica municipal ou estadual. Nós temos algumas policlínicas que a responsabilidade é da Suzã e tem policlínica que a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente precisa saber qual é a policlínica pra poder obter a informação acertada e exata pra gente poder fornecer pro nosso telespectador. A produção tá pegando as informações direito aí pra gente poder saber e a gente vai melhorar essas informações pra senhora, tá bom? 11 horas e 48 minutos, a gente tá falando agora com Betânia. Muito obrigada pela audiência nesse dia de hoje, muito obrigada a todo mundo que tá ligando e participando do programa, fazendo o programa junto com quem tá em casa. A gente vai pro intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta com mais Ronda Policial aqui no programa da comunidade. Solta essa sirene, Gesiel, a gente vai pro intervalo, volta já já.